o pessoal do youtube polo engenheiro do interior hoje é quarta-feira dia 13 de fevereiro acabei de levantar agora já dei a comida para as galinhas e estou indo na água floresta colher os mamões café chique a gente tem opção de na roça e pegar as frutas que a gente queira comer é muito molhado choveu bastante ontem aqui é muito úmido as galinhas que não gosta muito de milho não que são ninguém comeu quando eu trago arroz aqui uma festa de arroz e agora mesmo mesmo hoje eu consigo alcançar tá meio escuro hoje o dia não clareou direito e ver se eu consigo cantar e daí o mamão tá alto pessoal ó ó tem dois mamões madurinho e tá cada vez ficando mais alto e olha que bonito eu tenho que fazer igual o pessoal que escreve no meu canal aí nos comentários vou ter que arrumar um barulhozinho para poder aqui pegar o outro e esse outro aqui acho que vou dar para o tio ney e isso não sei se eu vou alcançar tá quase madura e se eu não vou alcançar é muito alto tem que uma varinha uma varinha para cutucar isso cadê baixa tá muito alto não cresceu demais cada lusa ele pegar o topo da floresta ele teve que crescer muito ficar retirar mostrar para vocês aí ó a mamã que eu colhi isso eu vou comer já eu acho que eu acho que as minhas bananas já estão boa e tirar e deve estar quase amarelando já tá bem olhadinha aquela lá também então quase vou tirar e deve ter uns seis ou sete cachos de banana aqui saiu tudo no tempo vai ter muita banana a gente pegar aqui legal pessoal tive de viagem ontem e aí tô matando a saudade agora cedo trouxe também umas muda para plantar na minha horta depois eu vou filmar e mostrar para vocês mostrar também eu vou dar uma paradinha depois eu acrescento o vídeo aí aguenta aí e aí eu voltei pessoal que são as mudas que eu trouxe ó para poder plantar eu sou uma bandeja de alface uma bandeja com almeirão que tem 15 mudas de couve-manteiga e 15 mudas de de cebolinha para implantar na hora para renovar não achei muda de rúcula né e nem muda de salsinha e cebolinha eu trouxe semente plantar legal então vocês vão acompanhar mais tarde aí hoje talvez não né que eu tenho que preparar aula que minhas aulas começaram ontem já e mais na semana eu já planto e filmo para vocês verem legal dá o seu joinha se inscreve no canal no dia anterior até mais tchau